Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Hair Oscar 2019. Hoje a gente tem a categoria Co-Washes. Bom, essa semana a gente está tendo o Hair Oscar 2019 aqui no canal, que é um top favorito de uma forma mais descontraída para a gente assistir rindo. E hoje eu tenho a categoria Co-Wash para vocês, que são os condicionadores de limpeza, tá? Segunda-feira a gente falou sobre os shampoos, na terça nós falamos sobre os condicionadores e hoje, quarta-feira, a nossa categoria Co-Wash, tá? Co-Wash, para quem não sabe, são produtos de limpeza, condicionadores de limpeza, que a gente usa na técnica de No-Punk. Se você quiser saber mais sobre Co-Wash, tem vários vídeos aqui no canal, tem várias informações bacanas por aqui. Só você procurar na playlist de No-Punk, com certeza você vai achar todas as dúvidas que você tiver sobre Co-Wash. Mas chega de papo e vamos lá para os nossos top 5 Co-Washes favoritos de 2019. Começando pelo Co-Wash da Love Beauty and Planet. A Love Beauty and Planet foi uma marca que lançou no... Se eu não me engano foi no final do ano passado ou esse ano, não tenho certeza. Veio com vários produtos muito legais, com várias linhas completas. E veio com a linha de Murumuru específica para cabelos cacheados, a linha rosinha, que inclusive eu confundi na hora que eu fui comprar os produtos, porque eu sou essa pessoa aleatória, né? Mas enfim, gente, a linha de cacheados é a rosinha, tá? E o Co-Wash me surpreendeu muito, mas ele está no meu top 5, porque a quantidade vem muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. Então, para quem só faz Co-Wash, para quem está acostumado a só fazer Co-Wash, provavelmente não vai conseguir aproveitar muito o produto, ele não vai render, não vai ter um bom rendimento. Mas é um Co-Wash que é super... desliza muito bem no cabelo. Ele faz aí uma limpeza muito boa, sem precisar de agentes de limpeza, não resseca nada, nada, nada os fios e deixa o cabelo bem limpinho, bem refrescante, de uma forma extremamente gentil. Eu amei esse Co-Wash, eu acho que ele só perde porque ele tem pouquíssima quantidade. A gente sabe que Co-Wash usa bastante, a gente enche a mão na hora de fazer, né? E acaba acabando tudo. Então, é importante a gente ter um produto com uma quantidade maior só para a gente compensar o valor pago e ter um bom rendimento. E no meu top 4 aqui dessa lista, temos o Co-Wash da Natura Lumina, o condicionador lavante de Natura Lumina, que foi lançamento aí do meado do ano para cá. Eles lançaram uma linha de cacheadas e uma linha de crespos. Tem vários produtos, eu acho que são mais de 15 produtos nessa linha. Tem spray, óleo, condicionador de lavagem, dois condicionadores, dois shampoos, dois cremes de pentear, tem gel, tem duas máscaras. Nossa, tem muita coisa nessa linha. É uma linha extremamente completa que a Natura Lumina lançou e que promete aí entregar mais nutrição para os nossos fios, tá? O Co-Wash tem esse toque mais nutritivo, um pouquinho mais oleoso do que normalmente eu costumo usar, mas é um Co-Wash incrível, que faz uma limpeza muito boa. É um Co-Wash que desliza muito bem no couro cabeludo, que consegue limpar sem precisar ressecar o cabelo. Então isso para mim é fundamental. Nada de Co-Wash que resseca cabelo. Eu gosto de Co-Wash que seja realmente um condicionador, que seja realmente gentil. E ele cumpre muito bem esse papel. Eu fiz aqui uma rotina no canal usando os produtos de Natura Lumina e uma coisa que eu não falei é sobre o cheiro dos produtos. Então eu quero pontuar aqui, já que nós estamos falando sobre o Co-Wash de Natura Lumina. Apesar de toda a linha ser incrível, eles têm um cheiro de mato. É um cheiro bem de mato mesmo. É bem marcante. É um cheiro mais forte que fixa no cabelo. Muita gente reclamou desse cheiro, então é importante você estar ciente. Eu, Tamires, não me senti incomodada, muito menos ao ponto de não usar os produtos. Mas caso você se sinta, não utilize. Mas tem esse cheiro de mato aí que é bom ressaltar, tá? É um Co-Wash sensacional, assim. Ele só não tá mais pra cima na minha lista porque tiveram outros que foram um pouquinho melhores. No meu top 3 aqui da lista, eu tenho o Co-Wash Sensitine da Inuar, que era um Co-Wash que eu morria de curiosidade pra testar. Vocês também sempre me pediam por conta dessa promessa de couro cabelo do sensível, caspa, dermatite seborréica, enfim. Porém, só encontrei esse Co-Wash num preço bacana em São Paulo. Aqui no Rio ele tá beirando uns 40 reais. Em São Paulo eu paguei R$19,90. Foi bem mais barato. E ele é um Co-Wash realmente muito bacana. Ele é bem gentil. Ele tem alguns ativos de limpeza na composição que me deixaram um pouco assustada. Inclusive tem um sufactante fraco na composição dele, mas ele não se comporta como um shampoo na hora da lavagem. Então eu categorizo ele como Co-Wash e ele realmente me ajudou muito a controlar a caspa no período do inverno, que é justamente quando o meu couro cabeludo fica mais seco e dá aquela caspazinha de couro cabeludo seco mesmo. Ele foi fundamental nesse período, ajudou a manter o meu couro cabeludo mais hidratado e ia sumir com essa poeirinha branca chata que a gente não gosta e que a gente não quer no couro cabeludo. Então, amei. Tá no meu top 3 com muito louvor e com certeza eu compraria novamente. O próximo aqui da nossa lista, que eu não poderia deixar de citar, é o Co-Wash da Niata, que é o meu favoritão assim da vida. Já foi o meu maior favorito, porém teve um outro aqui que ganhou o meu coração, que eu pensei muito se eu colocaria ou não, porque me falaram que ele saiu de linha, mas eu consegui encontrar online. Mas voltando para o Co-Wash da Niata, é um Co-Wash bem levinho, bem hidratante, não tem toque nutritivo, não tem toque oleoso. Ele foca numa limpeza mais hidratante, o cabelo fica bem condicionado depois que você termina de fazer a sua limpeza. Ele também limpa sem ressecar o cabelo, sem deixar o cabelo engordurado, sem deixar o couro cabeludo ressecado. Para mim, ele é um equilíbrio incrível entre limpeza e condicionamento. Eles conseguiram, com o Alvor, fazer isso. Ele flui muito bem. Ele é um dos Co-Wash que hoje tem o melhor rendimento para mim, sinceramente. Eu consigo usar pouco, aplicar no couro cabeludo inteiro, e fica perfeita a limpeza. Não sinto a necessidade de aplicar mais. Ele tem um fótero na composição, que ajuda aí na limpeza do couro cabeludo. E no mais, ele só perdeu nessa lista para o Co-Wash Curvas Envolventes da Natura, que ficou no meu top 1. Foi um Co-Wash que eu testei esse ano, da linha Curvas Envolventes de Natura. Muita gente me falou que ele saiu de linha, mas eu acabei de jogar aqui no site, e eu encontrei esse Co-Wash no site da Natura. Então, caso vocês queiram comprar e não tenham na revista, tenta comprar online, que provavelmente vocês vão encontrar. É um Co-Wash que ele tem um toque um pouquinho mais empelotadinho, ele tem umas pelotinhas, inclusive eu falo isso no vídeo com vocês. Mas, ele não tem um rendimento tão bom quanto o da Natura, mas ele tem um condicionamento incrível de perfeito. Ele tem essa mesma coisa do equilíbrio da limpeza e do condicionamento que o da Niata tem, mas ele consegue entregar um pouco mais de condicionamento e desembaraço. O cabelo fica extremamente macio e sedoso usando ele. E, sinceramente, às vezes eu não sinto nem necessidade de aplicar um condicionador depois da limpeza com ele. Então, assim, eu me apaixonei por esse Co-Wash. Acho que foi um dos mais incríveis que eu testei até agora. Eu amo testar Co-Wash. Sem dúvida, é a minha forma de limpeza favorita. E esse da Natura me surpreendeu muito positivamente. Por isso que ele tá aqui no meu Top 1 de Co-Washes. E é isso, gente. Esses foram os meus Top 5 do nosso Hair Oscar de 2019 na categoria Co-Wash. No nosso Hair Carpet, vários produtinhos incríveis que embalaram as lavagens desse ano de 2019 que, com certeza, eu compraria novamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos Top 5 de hoje. Se vocês gostaram, não esquece. Amanhã a gente tá de volta com mais uma categoria do nosso Hair Oscar e mais produtinhos passando no nosso Hair Carpet. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!